O dia já vai sumindo A noite está chegando Mais um dia que se passa Mais um dia terminando Tudo vai se passando O meu sofrimento vem Assim o mundo vai girando Só eu que não giro bem Voltar e me tomar os querosene Em meio a doidade eu te... Chora, chora, coração chorado A noite já terminou Meu coração está em pedaços Não acho quem me ame Na vida eu sou um fracasso Vivo muito revoltado Meu mundo é sempre de certo É por isso que eu digo Casamento é difícil dar certo Essa mulher fez o meu peito em pedaços E o meu destino é viver sofrendo Por quem nunca me quis Mais um dia terminando É mais uma noite que vem Com ela vem a saudade De alguém que eu quero bem Partiu, foi pra bem longe E nunca me escreveu Não tenho mais alegria Que triste destino é o meu Não tenho mais alegria Que triste destino é o meu Que triste destino é o meu